A literatura vem para mim do mais profundo, de uma alma devotada à ternura de ser o escritor que eu sou. E passar esta coisa, estas minhas intensidades para o papel no desejo de espalhar benefícios. O curioso é que os leitores são sempre fiéis, eu estou sempre buscando novas formas de dizer, e as mesmas pessoas, teoricamente, evidentemente, essas mesmas pessoas, esses mesmos leitores, estão árvores por saber o que eu estou dizendo de novo, de uma forma diferente. Os irus, outros dos duendes do Chaco paraguaio, são incrivelmente engraçados. Pequeninos e quase todos meio corcundas, andam aos magotes, abraçados uns nos outros como se fossem outra maneira de viver. Por isso, iru quer dizer abraço em Guarani, derivando daí, segundo alguns eitomologistas, a palavra. Descalços, nos mínimos pés didáctilos, só o dedão e o minguinho, os irus começam a cantar, mal dê o céu a sua aguada aurora, as pequenas mãos dadas. Não raro, dizem os índios, dançam a tchutchuru-tchutchu, uma dança que joga as duas pernas para o alto e se cai de bunda no chão. Despertam a primeira luz do mesmo modo que se recolhe ao oco das embaúbas ao último sol do dia e fazem do negror da noite sua cama e exílio. Os irus são assim nem que a esperança, as manhãs altas, o canto da geraciú despertina, o nunca entrevisto mar e sua utopia, o voo da ararinha contra o azul do Chaco profundo, a lua, as amizades em que dos maus ventos se abrigam os homens, os jogos sexuais do amor, uma mãe bem velhinha e são esta filharada que enche a casa e desembeça os domingos com suas falas e risos, orras e urras, as álacres intergenções, os vivos adjetivos, os irus são nem que um poema de ouro, uma cantata, uma inédita do escritor Jamil Snege, o sumo da graviola, o sorriso de Lisa, a redonda mádiga nua de Nenê, a mão na mão, o ombro no ombro, os pelos nos pelos, a boca na boca, as pernas entrelaçadas, os irus nem que as doces palavras anchas derramando-se no chão da floresta e o ruído gentil dos passos sobre esse caminho de folhas, nem que a chuva, os grilos, um filhote de onça, o coqueiro anão. Os irus, releve, são uma só alegria. Os... Os... O... Os... Os... Obrigado.